e aí pessoal beleza hoje eu tô fazendo aqui um vídeo um box de um relógio que chegou para mim da loja gearbash pessoal e é o seguinte pessoal fica comigo até o final desse vídeo que vou tá dando uma ótima dica para quem quer aprender ganhar uma aprender ganhar dinheiro uma renda extra aí é com relógios que é uma ótima fonte pessoal é um ótimo nicho para ganhar dinheiro hoje em 2019 está hoje em 2019 e até para os próximos anos aí realmente vende muito pessoal como eu disse fica comigo até o final que no final vou tá explicando como é que faz a importação desses pacotes aqui e não paga frete berrexpress tá frete berrexpress grátis e ainda você vai ganhar uma porcentagem de desconto em cima do produto que você comprar tá fica comigo até o final já se inscreva no canal dá um like aí compartilha esse vídeo nas redes sociais para fortalecer o canal aí para tá incentivando aí eu fazer cada vez mais vídeos como esse aqui ensinando vocês ensinando não dando umas dicas aí de como a gente fazer essas importações aí tá pessoal tá abrindo aqui o o o pacote o pacote bem fechado pessoal o que dá o pacote e aí o ii você olha só pessoal três relógios nesse pacote aqui e eu não tá abrindo aqui para nós dar uma e olha só pessoal que coisa mais linda esses relógios é muito bem feito pessoal olha a qualidade olha os detalhes ó plástico aqui todo em plástico e olha a parte de baixo pessoal vem com selo de originalidade da própria esquema e olha olha os detalhes dentro pessoal esse relógio é muito show show de bola mesmo pessoal esse relógio aqui eu paguei na faixa de 49 reais não paguei frete per express chegou para mim com 15 a 25 dias só não foi 20 dias úteis eu vou tá deixando na descrição olha só catraca giratória a pulseira de aço inoxidável pessoal todos os botões funcionais esse primeiro botão de cima aqui é luz a luz dele não é muito forte tá pessoal e não vai dar para ver muito não mas assim no escuro vocês conseguem enxergar com perfeição mas a luz a luz porque aqui a luz está tem muita luz no local aqui tá não vai dar ter como eu mostrar por enquanto e como eu tava falando esse botão é luz esse botão deixa eu tirar os ponteiros da frente aqui você puxa para trás você mexe no botão grande eu tô só para tirar do do parte do digital tá a lá esse botão aqui que é o ó a l alarme aqui é para você é sincronizar né colocar a hora certa então quando você aperta aqui ó ó aqui tá tá horário normal você aperta uma é o cronômetro outra é o alarme e outra tá piscando para ver para você ajeitar a hora quando piscou esse ponto esse botão aqui pessoal vocês vão nesse daqui olá mudou por 21 mudou por a hora mudou pra pros minutos aqui já mudou pra pra data questão da data não está no mês três né e vocês colocam mês três lá começa a data de ao contrário pessoal da nossa nossa começa aqui a deles começa daqui pra lá tá então o dia que é né hoje é acho que é 30 se não me engano 30 do 3 você vai colocar aqui 30 do 3 30 do 3 a hora e aqui são os dias da semana tá pessoal bom então só recapitulando piscou e aqui muda ó e aqui altera os valores ó então tá 25 ó que muda ó que altera as aqui a data em inglês pessoal ó aqui altera para quando você quiser então beleza todos são funcionais ó e não altera ó pula para o outro pula para o outro e aí você quer alterar os valores a numeração no de cima se altera os valores tá ó e aí ó ó a questão do ele é 12 e 24 horas pessoal ó ó pulou para o 12 então eu pular aqui ele já vai zerar ó aqui ó não é desculpa de novo e vamos lá para o 12 aqui a gente mudou 0 então aqui tava 12 horas então uma vez vai até 12 na segunda ele já vai para a parte de 24 horas dele ó 12 3 aí primeiro foi para a parte de 12 horas agora a gente vai de novo agora vai para a parte de então tá até uma coisa errada isso aí agora foi para a parte de 24 horas que vai até 24 pessoal ó tá e agora vai até 12 só 0 agora vai até 24 e aí até 24 é isso aí tá então pessoal aqui relógio top maravilhoso top muito bonito mesmo pessoal esse produto ó tudo com selo lacradinho ó e isso aqui você pode trabalhar com suor trabalhar no sol pessoal que ele não vai enferrujar tá você pode falar isso seu cliente é realmente a prova d'água é só que esse daqui não é 50 isso aqui só é 30 até me está realmente produto a prova d'água pessoal não vou fazer um review completo aqui medir tamanho de caixa tamanho de pulseira não porque sim tudo isso aí tá nas informações quando você entrar lá tá no link aqui você vai entrar você vai ver todas essas informações na descrição do produto que eu quero mostrar para vocês é que realmente como é que importa esse tipo de produto é o mais barato possível pessoal para você poder revender para o seu cliente aí tá ganhando uma uma ótima renda extra tá então eu vou estar mostrando aqui no meu computador como é que eu faço para importar esse produto não pagar frete a loja me enviar com 00 reais de frete zero mesmo pessoal e ainda ganhar um desconto aí em 56 produtos que você comprar você vai ganhar um desconto ainda em cima tá vou estar mostrando isso agora na tela do meu computador Bora bom pessoal o que eu queria mostrar para vocês mesmo era essa tela aqui tá essa tela aqui é é os relógios que eu venho comprando como vocês podem ver que é o que eu comprei agora recentemente que é o currem que é o próximo que eu vou fazer um vídeo e apresentar para vocês tá comprei esses dois aqui mas o único que a loja enviou para mim foi que já enviou foi esse aqui esse preto aqui tá esse aqui ainda não enviou como tá aqui aqui tá para despachar e aqui tá para acompanhar a sua remessa tá esse aqui ó o valor o valor dele pessoal que eu comprei foi 43 reais e 12 centavos vamos clicar nele aqui ver se ainda tá esse valor o valor e não tá mais pessoal pelo valor que eu comprei tá quando eu comprei tava 43 hoje tá 46 beleza e vamos lá para o processo que eu vou falar para vocês para vocês não que eu comentei no vídeo para vocês não pagar a taxa do frete que é o BR Express que é o melhor frete que tem da GearBash pessoal melhor disparado é o melhor chega muito rápido não paga os 15 reais da alfândega passa direto e chega para vocês muito rápido tá é o melhor frete que existe na loja GearBash vamos lá então o que que vocês precisa fazer pessoal aqui tá o produto né ó muito bem avaliado vocês olha avaliar quando vocês for comprar o relógio vocês a primeira coisa que vocês ver é olhar avaliação pessoal dá uma lida nos comentários vê se tem bons comentários pega esse nome aqui coloca no YouTube ver os review que o pessoal já fez desse vídeo se realmente tem boas indicações né é procurar saber da procedência do relógio pessoal para que não chegue para você um relógio ruim você não consiga vender tá mas repito os relógios que eu vou estar indicando aqui são 100% bons tá bons mesmo já testado por mim esse aqui eu ainda não apresentei no canal mas claro que eu já comprei dele realmente vou recomendar aqui porque realmente é bom tá olhar o armazém CN ou HK isso aqui geralmente muda o valor CN geralmente é um pouco mais mais barato tá pessoal sempre que eu compro eu compro CN vamos testar o HK para ver ele varia de promoção tá às vezes um armazém tá aqui que já mudou pessoal então você sempre olha em vários armazém tá pessoal aqui tá R$ 40,00 ó mais barato do que eu comprei pessoal R$ 40,76 centavos no armazém HK então vamos nesse daqui que realmente tá mais barato pessoal a gente coloca o carrinho entra no carrinho aqui é a parte fundamental pessoal eu recomendo já comprei 10 já comprei 8 não fui taxado mas assim eu recomendo não passar de 5 relógios tá 5 a 8 relógios eu recomendo não passar e outra eu recomendo comprar relógios sem caixa pessoal que a partir do momento que você coloca uma caixa a você compra um smartwatch eu já comprei smartwatch de uma unidade e fui taxado eu acredito que é por caso do tamanho volume smartwatch geralmente vem com caixinha esses relógios aqui é os Skimei não vem com caixinha esse daqui você manda uma mensagem para loja manda numa caixa só igual tá na no 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 nas imagens anteriores do vídeo uma caixa só com vários relógios dentro tá isso aí que eu recomendo para que não ocorra taxação pessoal e aqui vocês vão colocar assim e é só esse aqui não tá aceitando mais duas unidades não tá 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 não tá aceitando porque só tem duas mesmo pessoal as duas unidades disponível vamos vamos para o cn ó vocês podem selecionar aqui também quando vocês quer tá já coloca assim quando ele deu o carrinho e aqui lembrando você coloca Brasil e aqui coloca a linguagem que vocês colocam Brasil e a moeda que vocês quiser colocar tá e vem para o carrinho é e aí já tá cinco unidades desmarca essa daqui a drawers e procedeu o check-out e aí Aqui está todo o endereço, pessoal Vocês vão colocar o endereço de vocês Está aqui, pessoal R$46,04 a unidade Está totalizando R$210 Está vendo, pessoal? Acima Eu até três unidades Eles mandam a BRXpress Só que eu compro na loja já há mais de cinco anos Não sei se vocês vão conseguir fazer isso aí Mas vocês podem tentar, tá? Então aqui, pessoal, está R$0 frete BRXpress 25 a 45 dias BR rastreado Letra L, pessoal Letra Prime aqui no Brasil Eu recomendo marcar isso aqui R$25 Mas assim, pessoal Eu desmarco isso aqui Para que meu produto Chegue mais barato E assim eu consigo elevar o preço Para vender para o meu cliente, tá? Esses relógios aqui No meu caso, saiu a R$43 Eu vendo a R$150 para o meu cliente, tá? Mas isso é eu Vocês Claro, nunca foi extraviado um produto meu Mas vocês, se vocês quererem deixar marcado Para a questão de extraviu Se isso aqui estiver marcado A GearBash reembolsa totalmente o valor de vocês, tá? O valor que vocês pagou no relógio Eu recomendo Vocês que estão iniciando Deixar marcado, tá? Mas assim Vocês podem começar a marcar E depois que criar uma confiança Na importação Começar a desmarcar E ver aí Somar lucro Fazer uma somatória Se realmente vai valer a pena, tá? Então eu deixo desmarcado Isso aqui vai da cabeça de cada um, pessoal Se você tiver cupom Coloca aqui Se não Eu recomendo colocar aqui Dropship também, pessoal Que daí eles vão fazer o máximo Para que sua encomenda não seja taxada E que eles entendem Que você vai ficar comprando deles Que você é um fornecedor de produto e tal Então Eles vão fornecer para você Para você revender para outras pessoas Eles vão fazer o máximo possível Para que não seja taxada sua encomenda Porque eles entendem Que você vai comprar muito produto deles Entendeu? Que você é um fornecedor aqui no Brasil E aí Você compra Ou o Dropship é assim Você compra deles Eles enviam produto para o cliente Entendeu? Mais ou menos assim que funciona o Dropship Então por isso Eles entendem E vão fazer o possível Para que a sua encomenda Não seja taxada Vão colocar um valor abaixo Declarar um valor abaixo Automaticamente Só com isso aqui marcado, tá? Então, pessoal Se você tiver ponto Você já coloca aqui também, tá? Então deu R$210,20 aqui Aqui Quando você compra mais de 5 Tem uma promoção de desconto, pessoal Então R$230,00 Além de vocês pagarem o frete grátis Vocês vão ter ainda menos Da promoção Que toda vez tem essa promoção Pessoal Nunca peguei sem fora essa promoção Se você comprar Vocês vão ter esse desconto Tem R$210,00 que eu ganho até R$45,00 de desconto E ainda o frete grátis, pessoal É muito bacana isso aqui Que a loja GearBest faz Para você que começa a comprar E a mais de 5 produtos 5, 6 Cada produto que você aumenta Começa Isso aqui ser maior Entendeu? Você começa a ter um desconto maior 20, daqui a pouco vai 45 E assim vai Cada vez que você começa a levar As suas compras Você começa a ganhar mais Desconto aqui, pessoal Da loja GearBest, tá? E aí Como eu já falei aqui Frete Zero, pessoal Frete BR rastreado Zero, tá? Vamos proceder com o checal Pronto, pessoal Aqui está o valor de R$210,20 Vamos pegar uma calculadora aqui Vamos calcular para ficar certinho Foi 5 relógios 5 Era 46 e alguma coisa 5 vezes 46 5 vezes 46 dá R$230,00, pessoal R$230,00 E aí Mais o frete Se você fosse comprar De uma unidade só Então aqui Deu R$210,00, tá? Desculpa que eu fechei a calculadora Vamos fazer pelo valor Que está aqui, tá? 46 vezes 5 Já vai dar R$230,00, tá? Aqui você já teve aquele desconto Lá que eu falei para vocês Vamos pegar o valor Que está aqui E dividir por 5 Olha aí, pessoal De R$46,00 O relógio saiu por R$42,04 Porque você comprou 5 unidades E ainda não pagou frete, pessoal Foi o que eu estava falando para vocês Não, realmente não tem frete E ainda vocês ganharam um desconto E vocês vão ganhar Eu ganhei esse desconto Mas vocês vão ganhar também Esse desconto aí Não é porque eu já importo Há muito tempo que eu tenha esse benefício Não, vocês também vão ganhar Esse desconto aí, pessoal Então, diminuiu bem o valor E como eu tinha mencionado no vídeo Realmente o frete é grátis Esse aqui também é um ótimo relógio Para importar, tá, pessoal? O relógio da Curren Eu vou estar deixando na descrição também Na descrição o link desse relógio aqui Vou estar mostrando um outro relógio também Que eu importei, pessoal Também que vocês podem importar Sem medo algum Eu paguei R$31,00 Só que, porém Também tudo na promoção, pessoal Isso aqui vocês podem estar entrando Todo dia a Gearbest tem promoção, pessoal Todo dia ela tem uma promoção Às vezes você diz Ah, esse relógio que eu quero Não está na promoção Você vai para o Skimmer Você vai para o Curren, Ismael Esse que eu vou mostrar aqui, ó Não está aqui Está no outro Login meu Aqui Deixa eu ver se é aqui Esse aqui, pessoal Olha quanto está esse relógio hoje R$42,56 Eu comprei esse relógio por R$31,00, pessoal Vamos de novo aqui Meus pedidos Aqui, pessoal R$31,44 Então, como eu falei Sempre tem promoção Na loja Gearbest, tá Comprei duas unidades R$31,44 É da Rengizeng HZ Pode comprar sem medo Dessa marca Que não vai ter problema, tá, pessoal Comprei esse Esse Para fazer vídeos também Aqui E assim por diante, pessoal Pessoal Valeu Vou ficar por aqui Valeu Um abraço aí Compartilha esse vídeo Aqui nas redes sociais, tá Valeu Fica com Deus Tchau